Como é que é pessoal? Bem vindos ao vigésimo episódio da nossa fantástica série de Pokémon Secrets de Goal Run mais Anas Lock e no último episódio nós fomos um bocado, enfim Para termos mais um membro para a equipa, quem não viu toca a viver a nossa mina Foi a vida infelizmente E aí eu estou bastante nervoso porque vamos ter uma batalha muito importante agora com o Team Rocket Só que a seguir vamos ter um evento de Pokémon que podemos alterar no jogo Que é basicamente com três Eletrons, nós apanhamos a primeira e depois matamos as outras duas Portanto esse Pokémon deve ficar na equipa, portanto se nós ganharmos aquela batalha contra o Team Rocket Eu vou buscar para a equipa esse Eletrode, também depende da natureza que ele tiver Talvez o Gerdas porque ele tinha nível 40 e tal e pronto, acho que assim está bom Porque assim vamos ter que ir para o Golden Brawl City e vamos ter que contar o nosso rival E eu estou muito nervoso para isso tudo, então acho que isto está muito complicado e não vai correr muito bem O pressentimento que eu tenho, não estou muito confiante mas eu acredito no B2 Se eu não acreditasse no B2, o que seria de mim? O que é que eu ia dizer? Vocês também estão ansiosos por este episódio, não é? Não se esqueçam de dar like e comentar aí abaixo para o pessoal partilhar nas redes sociais de cenários favoritos, vocês já sabem Eu... o que é que eu vou fazer? Vou dar a Max Potion Aqui ao B2 Pode ser bom Dar aqui a Max Potion ao B2 Mas... também eu acho que o Coiso não escolher curar os Pokémons, o Lance Ele vai bater lá conosco, eu lembro nesta parte Mas portanto... Que seja o que Deus quiser, não é? Vamos lá ver o que temos que fazer Eu lembro-me o Cuxatote para descartá-lo The password is El Giovanni Então agora vais andar assim para dizer isso Tá bem The password is El Giovanni El Giovanni Eu acredito nisso Como é que password não é estúpido? El Giovanni Sim Parece que vamos fazer uma corrida ao jogar a apanhada A melhor apanhada com o Cuxatote Com o Beethoven É assim que eu o chamo Agora... Exatamente Sobe as cadinhas E outra vez A password is El Giovanni Começas a ser um bocado irritante Aí é que tens que dizer It's like The password is El Giovanni O Cuxatote O Cuxatote The password is milivining the voice of Petriel The voice recognition System unlock the door Obrigado Cuxatote Obrigado, vamos mudar o tratado isto Pronto, cá vem a Ariana Grande Mostra-me tudo o que tens filho Tudo o que é grande He he he, sorry baby Now get ready to be trashers Oh, cá ver, you guys There's a puta, all dead A 2-on-1 battle? That is so unfair Typical of Team Rocket to be so sneaky Allow me to join the battle What? You and your And the contest? Where is your sense of dignity? As in treason boasts in place of Giovanni I'll show you how wrong it is to middle With Team Rocket Lalala Acabem a Ariana Grande A boa zona É verdade Vamos lá ver então O que é que se passa por aqui Vamos lá então Eu estou timidita, a mim não me faz diferença Ora bem Eu acho que vou pela Arbok Exatamente Vou para a Arbok Crunch Vai lá, não diminui a defesa Não diminui a defesa Dragon Pulse Vai para o Hypno Vamos todos a Arbok A Arbok é mais complicado Exatamente Psybeam A mim A mim Vai para o Psybeam Deves querer levar com Um Então já que estás a ir a Arbok Eu vou dar um Signal BIM aqui no Hypno Que a gente come ok? Coitado Dragonair, aguenta, 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 aguenta Exatamente, muito bem Eu vou aqui ao Hypno É este gajo Podia dar um Crystal Ritter É engraçado, não dá Thunder Ui Grande Dragonair Se quiseres dar em Myth Também podes dar Porque assim eu ganho vida Headbutt Não vai fazer muito Exatamente Quem é que vai ir? Onscroll Ah fixe, eu tenho Discharge Ah e o Discharge vai em todos Fixe Dark Pulse The Power of Unscroll Discharge Boom Por acaso não sabia que o Discharge atacava os dois Será que o Hypno Não, o Hypno vai aguentá-las Exatamente Headbutt também não vai fazer muito Aerodactyl Aerodactyl Ele deve atacar algum deles Portanto eu vou atacar O Hypno Ok Vai-me ter que ir Vai ao plume Exatamente Grande Aerodactyl Eu odeio este vai Se bem me lembro Se bem me lembro Se bem me lembro Porque se não me lembro É muito complicado Magnazone Magnazone não me preocupa a mim O que preocupa a mim é mais o Hypno Portanto eu vou dar um Signal Beam E tu vais dar outra vez um Stonehenge Combinado? Oh Aerodactyl Como tu me entendes Critical Hit Signal Beam Com o Getabout Adeus Vale Plume Obrigado Obrigado mesmo Eu odeio aquele Vale Plume Que eu já o conheço de entrevista a outras pessoas a jogar E aquele gajo é muito complicado Pessoal sério é mesmo muito complicado Graças a Deus que o matamos Agora cá veio o Bonescrow Então Eu não vou usar agora de chargers Porque isso ia ser mal para ele Para o Aerodactyl Ok pronto Queres batalhar sozinho? Pronto Mataste o Bonescrow Ainda bem Assim o Bubble Beam vai para o Magnazone Nível 47 Nível 47 Ainda melhor E quero aprender a Aquaring Aquaring O que é que isto faz? Estava desvindo Ainda bem Ainda bem Ainda estou nervoso Porque isto ainda não ganhámos nada Isto ainda é muito complicado Gostava que o Magnazone descesse o Thunderbolts Magnet Bomb O que é que isto faz? Ok Já vi que faz um bocado ali o Aerodactyl Portanto Bem Tu atacas o gajo também Fire Fang Ótimo O ganho da Aerodactyl Pá Bubble Beam É capaz de o matar Suponho não Fale bem que sim Pronto Trabalho de equipa Assim é que eu gosto de ver Só falta um Pokémon se não me engano E Arrumamos com o Team Rocket Espera o Muk Ok Este Muk É capaz de ser complicado Não Se calhar não Vamos lá Dá-lhe Stone Edge Stone Edge Os caras não fazem Stone Edge Graças a Deus Pode ser que dê Grit Call Hit Não foi Mas está bem Bubble Beam Pode ser que dê Grit Call Hit Eu tenho Mystic Water Não tenho Portanto Ai Shadow Punch Sabia que o Muk Aperdi esse ataque Seu de Genote Portanto Era da aquele Stone Edge Acabou com o Muk Finalmente Estava tão nervoso Afinal olha Afinal temos um excelente parceiro conosco Tch You really are strong It's too bad If you were to join Team Rocket You could become an executive Splashink Will attend a Pokedollars So But that's fine The broadcast experiment Was a total success It doesn't matter What happens To this wide out Now We have much bigger plans You'll come to appreciate Team Rocket's true power some enough Enjoy yourself while you can Hehehehe Ok Trisinho foi muito Cadmar Sorry Maria I saw how well you were doing So I just hung back Now all there is left to do Is to turn off that old radio signal Sim, eu sei que estamos fazendo Não preocupe Tuchemos ir para a esquerda também It's It's this machine that's causing all the problems I don't see a switch on it We have no choice We have to make all the electrodes faint That should stop this machine from transmitting that strange signal It's no fault of the electrodes So it makes me feel sad Maria Let's split the job Ah man, coitado dos electrodes É o que temos de fazer É o que temos de fazer É o que temos de fazer Este aqui eu posso capturar Que é o primeiro Portanto vamos tentar capturar Ele está a nível 37 Holy crap Eu só espero que Que eles não morram Portanto eu vou dar um bubble Porquê? 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 Da softball aqui no B2 Softball 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 de lanos de vida Para quem não sabe Dois Três Prontos E agora vou tirar a minha pokeball A primeira Porquê? Porque não já vi que isto aqui não vai funcionar A não sei que... Pronto este aqui se calhar este aqui que é o que matou Vamos tentar o bubble Charge Beam Obrigado Muito obrigado Adorei Adorei Mesmo Imenso Adorei mesmo o Charge Beam Foi Super eficaz Não matou Awesome Portanto agora é hora do show Ultraball Please Não falhas Então na pokeball Vá lá Vá lá Agora só preciso de um... Swift Está bem Não há problema Já me deste vida já estou satisfeito Holy crap Critical Rates Isto acontece com o self disseret É tão delicioso Anda lá entra na pokebola Anda lá anda lá bebé Linda Isso mesmo Apanhamos a Electrode O Pokémon Invento Portanto nós não podemos alterar isto pessoal Eu podia até apanhar os três Mas eu só quero um Como é óbvio Cá está O Electrode Que é uma bola Pokémon Para quem não sabe É uma pokebola com tarara com dentes e olhos O outro foi Light Este pode ser Dark Só porque... Só porque a minha Voltorb foi Light O Electrode pode ser o Dark Pronto isto de caso parece homenagem ao Dark Para quem não sabe É um Pokétuber também Já agora vamos ver o status deste menino Nível 37 Portanto deve ser alguma coisa de jeito O Dark Vamos lá ver Está ali o Light Que é o seu filho É um Ardenator Eu acho que isto não lhe muda nada Portanto Special Attack ali é representar aí o Speed Tem Static Tem Static Tem Charge Beam Hum... Eu posso ensinar Thunderbolt Olha que... Ela e o... Ela e o Luminaid vão fazer parte do próximo treininho Com a certeza Bem este aqui Qual será que vai mandar um Self-Explot? Eu vou lhe mandar um Surf Pode ser que possa levantar a primeira Não é? B2 Pedro Baby Yo! Surf... Charge Beam... Muito obrigado Adorei Charge Beam Vem porque é que eu volto Absorvo da ajeito É por causa disto E pomba... Ai! Aguentou! Sim senhora! Sim senhora! Bubble Beam... Charge Beam outra vez Ok... Já vi que tu gostaste de ser minha amiga Graças a Deus É sinal que não sou sozinho este... E pronto Acabamos com o Electrode E ele não tem o Aftermath Portanto é fantástico Vamos a ver então o que é que o Lance Tem-nos a dizer Sobre isto Ah filha da pouta Cheguei rápido That old side was finally stopped But the lake should be back to normal You are the best Let me thank you You on behalf of all the Pokémon Oh yes you should take this I found it here but I don't have any needed for it A game sim que baixou outra fall Ah Mas para onde podemos ir às Weerl E não precisamos da Mahogany Bet The journey to become the Pokémon Champion is long and difficult Knowing that Will you keep going? I see No You're right If you would give up that easily You would have never chatted that dream in the first place I look forward to seeing you again Está bem Pronto Vamos lá embora daqui então Nós temos que fazer um treino muito rigoroso não é? Porque o que se adivinha não é bonito Não é nada bonito Ah pera 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 Fuck Puxa agora já posso apanhar aquelas Pokéballs Deixi para trás Porque já não está aqui ninguém é Team Rocket Portanto Já podemos apanhar isto tudo Que é uma Hyper Potion Que nos podia ter dado de muito jeito Em vez de ter usado a Max Potion Não é nada 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 Eu acho que havia aqui uma para baixo If I'm not mistaken Exatamente Agora trouxemos um Nugget Está fixe Está fixe Agora devemos ligar o professor Ou o que acontecemos desta casinha Com a certeza que ele nos vai ligar a dizer que se tem um Jopre Ou não Nós fomos tipo GTA Acordamos e o gajo liga-nos Olha tenho trabalho para ti E tu o quê? Já tenho trabalho para ti não sei o quê E vamos lá então E vamos lá então Olha pá O gajo de mazão É a nossa mãe Não dispara de nos chatear a cabeça Olha já temos que ir ao ginásio Ah pois é Pois é pois é Já me lembro Já me lembro Agora temos que ir ao ginásio E só depois é que nos vão ligar no Team Rocket E como isto vai ser bonito Realmente não perdemos ninguém Isto estou satisfeito Já não fazia um episódio tão Ah pois é a nossa Trixie Foi com os porcos Oi oi O que é que eu fiz? Um momento Desculpem lá Não sei onde é que cliquei mas pronto Ai Trixie Eu vou Depositar tudo no computador né Porque enfim Eu vou desitar todos e depois logo faço a escolha de quem vem para a equipa ou não Depositar a Trixie No Ser Claro que eu nunca li depositar no Survival né Depositar O Light Com Aftermath No Survival E depositar o Electrode Aqui no Survival Que é o Dark Pronto E pronto Eu devo fazer um treino Como é de esperar E agora estamos tipo Mod Vírus Mas não faz mal Portanto espero que fossem chegar no próximo episódio de Pokémon Sacred Gold Com o Brand Mais Unus Lock Eu vou fazer o treino E próximos anos vamos enfrentar o ginásio de Manhattan e tal Que é do tipo gelo Portanto dava muito jeito de ter um Pokémon tipo Fire Infelizmente ele não apareceu Portanto eu vou fazer o treino Mandar a correr aqueles tornadores todos ali para cima do Lake of Rage Aqueles da gruta que escapámos Portanto pessoal Espero que Que tenham gostado Sim deixem like, comentem, subscrevam Vou deixar o nosso favorito Se vocês sabem isso tudo Espero que vocês chegam no próximo episódio de Pokémon Se curto com a programada Unus Lock Diz-se-as-mora-tem Pai isto foi muito rápido Adeus